Falta aqui, seu peixe! Explica essa siricaica atrás de você! Bi-bop-bop! Falta aqui, Bi-bi-bopzinho querido! Mongo e Drogo! Mongo e Drogo! Jaca Torta! Apeixe do Bi-bop de novo! Sai! Show! Passa! Não tem pão velho! Me ajudem, Mongo e Drogo! Esse aqui quer me trocar por essa sirigata! Eu não! Ai! Meu Bi-bopzinho lindo! Ai! Que bonita é ela! Namorada! Namorada! O quê? Você não é minha namorada! Vamos fazer assim! Se eu ganhar na Batalha de Rap, você larga ela e namora comigo! Uau! Agora eu quero ver! Ele aceita! Tá certo, Drongo! Assim eu provo pra Girlfriend que eu sou só dela! Awww! Ei! Eu também vou participar! Hã? Se o Boyfriend ganhar, você fica livre pra namorar quem estiver mais perto e seja bonitão assim! Taaau! Olha só o que você fez! Tô apanhando desde cedo! Pensa bem outra vez de você! Eu tenho medo! Awww! Ai! Que fofinho! Ele faz até beicinho! Vamos casar já já! E essa mocreia enterrar! Uau! Calma lá, menina bonita! Não seja assim tão apressada! O Boyfriend só grita! Fique com uma pessoa pelada! Drongo! Eu ajudo essa menina! Agora eu sou um salvador! O Mango é... Gente fina! Mas pra namorado é um terror! Drongo! Olha só, garota! Essa é a última gota! Vê se me deixa em paz! Tô apanhando aqui atrás! Ai! 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 Assim tá fraco! E vai perder, menino bibope! Você acha que ele quer perder, Mango? Ai! 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 Quer ficar com a cirita essa? Toma! 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 Não ligue mais pro rubibope! Ah! Sim! Seu ouvido entope! Fique com um bonitão! Olha só que partidão! Oh yeah! Crado, crado em cruz! Melhor botar um capuz! Pra esconder essa sua cara! Nem olhe pra mim! Para! Que tristeza! Ela não me ama! É muita frieza! Eu vou... É pra cama! Oh! Estou ganhando! Agora eu vou crucificar essa sua namorada, boyfriend! Pra gente ficar juntos pra sempre! Oh! Não! Oh! Ahahahahahahaha! Socorro! Calma lá. Calma lá. Você magoa meu amigo. Agora você vai pagar. Eu belisco o seu umbigo. Ai... A batalha eu vou ganhar. Porque eu não sou Tongo. E você vai ter que casar com o meu amigo Mongo. Credo! Credo! Ai não! Ai não! Assim eu perco a concentração! Com quem será? Com quem será? Com quem será que este vai casar? Não! Fomos feitos um pro outro, Skyzinha! Boyfriend, me salve! Fica comigo! Ficar contigo, isso não tem perigo! Já tenho namorada e ela é minha amada! Tadinha! Eu sei como é ter o coração partido! Venha cá! Tadinha! E aí